Música Chegamos em Recife e nesse vídeo a gente vai mostrar o que você pode fazer em 24 horas aqui no Recife. Que é exatamente o tempo que a gente vai ficar aqui, então a gente vai ver os melhores lugares, as melhores dicas para mostrar para vocês. Música Chegamos aqui em Recife para começar a nossa jornada de 24 horas. Música Deu o horário do almoço, a gente não comeu nada, na verdade já passou do horário do almoço. Já passou bem do horário do almoço, eu estou morrendo de fome. A gente resolveu vir aqui para o Marco Zero, a gente ainda vai conhecer um pouco sobre esse lugar. Mas falaram para a gente que tem um monte de restaurante, comida local, porque obviamente a gente sempre experimenta a gastronomia do lugar. Sem dúvida. E o legal é que assim, a gente veio aqui sem roteiro, a ideia foi chegar aqui e ir perguntando para as pessoas, para os locais, aonde a gente pode ir para visitar. Música Música A gente está tentando achar algum lugar de comida típica. Mas japonês e oriental não rola. Até agora a gente viu hambúrguer japonês. Vamos ver se aqui tem alguma típica. Vamos ver se ali, ó. Tapioca. Tapioca. É, disseram que a tapioca é típica daqui. Típica daqui. Então vamos lá experimentar a tapioca. Vamos experimentar a tapioca de recife. Música Deve eu pedir uma tapioca de carne seca, ou como se fala aqui, shark. Shark. Com queijo. Queijo, cream cheese e tomate. Vamos ver. Música Muito bom. Bom. Mas é a mesma coisa que eu. Quem vem para a recife tem que experimentar a tapioca. Tem. É muito bom. É muito bom. Música Depois de um salmoço delicioso com tapioca típico aqui do recife, a gente veio conhecer o Marco Zero. É daqui que é medido as distâncias para os outros lugares da cidade. Por isso que aqui é o ponto zero. Música 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 Essa aqui é a Praia da Boa Viagem, que é uma das mais conhecidas aqui de Recife. Então, vamos curtir um pouquinho a vida noturna aqui, achar um restaurante, comer de novo. É só o que a gente fez hoje, né? Mas a gente viu que tem uns bares aqui, bem bacanas, com o pessoal sentado para apreciar a vista. E é isso que a gente vai fazer. Música Mas é engraçado que a gente está 24 horas no lugar. A gente comeu, andou um pouquinho e vai comer de novo. Quantas tapioca você comeu? Eu comi uma, a Giza comeu quatro. O que você pediu aí? Pedi uma caipirinha. Eu vou experimentar, peraí. Música É forte. Acabei de achar a pizza ideal para a Giza, em homenagem ao meu dragãozinho. Podemos pedir essa? Não. Eu escolhi esta pizza. Olha o que está escrito aqui, olha. Olha o que está escrito aqui, olha. Quem está comendo muito hoje? Quem? O Fernando, que é a marguerita. E aí, estava boa a pizza? A gente quase não comeu hoje. Aí veio a pizza, a gente estava com tanta fome que eu esqueci de gravar a pizza. Copa do Fernando. Passou, não tem pizza, só tem o prato vazio agora. Música Ai, que quente. E aí, quentinha? Muito quente. A areia torrando o pé. Ai, ai. A gente resolveu vir conhecer a Praia de Boa Viagem, que é a principal aqui, e dizem que é a mais bonita de Recife, que é onde ficam os recifes, aqui na água, que quando a maré está mais baixa, a gente consegue ver eles bem no meio. E dizem que se você entrar na água, você precisa ter muito cuidado e não passar esses recifes por conta de ataque de tubarões. É, aqui é famoso por conta disso. São 16 quilômetros de praia aqui. A gente não vai andar a praia inteira, porque 16 quilômetros, nesse calor, eu passo. Eu uso recifes, geologicamente, todo mundo fala os recifes, mas arrecifes, que é uma palavra junta, I com dois R, é usado quando você quer falar de uma forma poética. Então, né, se a gente quer falar os arrecifes aqui na água, fica bonito. Fica bonito, tá certo também. Que pena que a gente só tem 24 horas, a gente não trouxe biquíno, eu não posso entrar na água, mas tá deliciosa, deliciosa. Ó! Ah! A gente veio dar uma volta aqui no centro antigo de Recife, que é o centro velho, que é bem próximo ao Marco Zero, que a gente já mostrou também. Aqui é a área que a gente tá, que é o centro antigo de Recife. E estamos bem aqui. Estamos aqui no 37, tem todos esses pontos turísticos aqui, todos especificados dessa região. Porque a gente tá aí na frente do Palácio do Governo, que é muito bonito. Claro que a gente não vai visitar todos, afinal de contas são 24 horas, daqui 3 horas a gente já tem que estar no aeroporto. E a gente ainda tem que almoçar. Aqui a gente tá atravessando outro ponto turístico da cidade, que é a Fonte Maurício de Nassau. Aqui liga a parte antiga da cidade com o Marco Zero, que a gente já esteve, mas a gente vai procurar algum lugar pra comer. Faz tudo, na verdade, parte do mesmo centro, mas tem esse rio que passa no meio. E, na verdade, Recife é conhecida por ter muitos rios, né? Exatamente. É uma cidade entre os rios. E aqui, pra essa conexão entre um lugar, uma margem e a outra, tem três pontos, mas essa é a ponte mais antiga. Ela é de 1917. Aqui é próximo do Marco Zero, depois que a gente atravessou a ponte e mostra bem essa arquitetura antiga, da onde Recife começou. Por isso que aqui é o Marco Zero. Avenida Marquês de Olinda. Sério, os nomes das rios de Recife eu adorei, porque são todos, remetem todos àquela época. Tem a Marquês. Imperatriz. Imperatriz, é muito legal. E o legal aqui, que fica bem bonito, é que não todos os prédios, mas boa parte deles são restaurados. São. Então são pintados, eles mantêm aquela arquitetura da época. Tinha falado que quase todos os prédios aqui eram restaurados. Quase todos. A gente acha ainda alguns que estão originais, não sei. Não sei, mas o interessante é que já cresceu até uma plantinha no prédio. Está verdinha, olha que bonita. Dá para ver que ele está bem antigo e acho que ele parece estar até interditado. Mas é interessante ver o contraste dos prédios que já foram restaurados com ele aqui no meio. Parece que jogaram ele aqui, ele sobrou aqui no meio. E eu acho que aqui também a gente consegue comparar e ver como a restauração foi bem feita. Rua do Bom Jesus. Chega a Rua dos Judeus, porque todos esses prédios aqui funcionavam como um empreendimento lógico. De tecido, de escravo. Entendi. De açúcar, de café, de cana também, de açúcar. E aqui é onde funcionava o posto. Estão vendo aquela torre ali atrás? Sim. Ah, tá. A Marinha, ao lado dela, tem uma escavação, onde mostra a primeira condição do primeiro posto do Messias. Entendi. Até o avanço do longo dos anos, ainda foi aumentando, foi aumentando até o ponto de chegar no ideal Marco Zero agora. Então o Marco Zero, ele mudou para lá. Mudou para lá. Entendi. E Rua dos Judeus, por causa dos comércios, e até porque funcionava a primeira sinagoga. Aqui tem até a placa, né? Primeira sinagoga das Américas é aqui. É. Desculpa, qual é o seu nome? É Ronaldo Antônio, mas pode chamar de catraca. Catraca. Tá, catraca. Então essa madeira, ela vem do pé da fruta? É. Do pé da fruta, do cajá. E aí você faz essas... As vilas históricas, as ruas, lugares de visitação, do pessoal visitam. É um trabalho 100% ecológico, não precisa cortar galho, não precisa cortar árvore. Catraca, ó, cultura aqui no centro. Tem que vir aqui encontrar o catraca na Rua Bom Jesus. Porque as histórias dele são boas. Catraca, cara, obrigada, viu? Foi um prazer aí. Valeu, brigadão. Muita paz. Lindo o seu trabalho. Obrigado. Chegamos aqui, pertinho do Marco Zero, no Paço do Frevo, que é um dos pontos turísticos. E tem até um museu, um lugar que você pode visitar tudo sobre o Frevo. A gente não tem tempo. Não tem tempo de visitar nada, não tem tempo de entrar em lugar nenhum. Mas a gente tá deixando essa dica. Como a gente tá na rua mais antiga de Recife, a gente parou aqui no Fiteiro. Fiteiro. Pra comer uma comida local. E ele já me ofereceu a carne de sol matuta, que é arroz, aipim frito, feijão tropeiro e vinagrete. Ou macaxeira frita, que é como se fala aqui. Cada estado no Brasil tem um nome, esse negócio. Já vou roubar. Aipim frito. Não. Macaxeira frita. Aqui é macaxeira. Oba! Feijão tropeiro. Arroz. Isso aqui é uma carne seca, mas ela é inteira. Já deu o nosso horário, né? A gente vai acabar esse nosso almoço. Tá delicioso. E correr pro aeroporto. Cumprimos a meta? Cumprimos. Nossas 24 horas terminam aqui no aeroporto. Tô cansada, viu? Pra voltar pra São Paulo. Foi uma maratona, mas acho que deu pra fazer bastante coisa. Deu. Acho que deu pra mostrar bastante pontos turísticos aqui de Recife e a gastronomia. Com certeza. É isso daí. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostaram, dá o seu like, deixa o comentário e, claro, se inscreve no canal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.